E aí, pai, tá bem? Tô bem, graças a Deus Só comendo aí? Como que é a refeição da fatada? Você comia bem? Arroz e frango? Como bem, graças a Deus Às vezes ou outra não dá, mas A gente aperta ali e mais consegue Não dá por quê? Às vezes, por só eu não trabalhar Só minha esposa não trabalhar, às vezes fica meio ruim Mas uma vez ou outra dá pra Mas agora nós vamos tentar dar uma assistência aí, né? Um ovinho Não, tamo junto, pô, tamo junto Obrigadão, pô Vamos comer, vou lá na sua casa de fazer a visita Beleza, seja bem-vindo Não, já vamos pegar as roupas, falar pra mulher E você aprendeu Libras, pai? Como que é? Aprendi, no começo foi difícil Quando eu conheci ela, parece que ela tava me xingando Mas aí depois eu fui entendendo Mas não é difícil de aprender, não Você conheceu ela na onde? Foi sem hora no Jardim mesmo Lá perto de onde eu estava lá Aí a gente foi só De vista era só amizade só Aí depois correndo foi Ah, foi no celular, né? Muita pessoa fala assim Ah, o senhor não sabe ler Mas sabe Quantos anos tá com ela? Quantos meses? Quantos dias? Faz um ano já Um ano já, pai? Um ano, graças a Deus Aí você já tava no shape já? Já Aí chamou a atenção, né, pai? Só que eu tava até aqui, né? Ela não via, mas aí pra cá dá pra mostrar, pô Mas aí Só pra você lembrar que não é sorte Tem que trabalhar todo dia Fecha aí Tudo jeito que você olhar pro braço Você vê como o meu Tudo jeito que você olhar pro braço, pô Macho? Pode o que? No Corolla Dá seu braço, pô Segura aí Esquerda ou direita? Direito Sempre que você tentar desistir Você tem que lembrar que não é sorte Seus objetivos dependem de você, pô Satisfação, hein? Segura aí, pô Sempre que você tentar desistir Isso aqui é sempre que lembrar que Não pode desistir Curtiu, pai? Só dá um corpudinho aqui, né? Macho no Corolla? Macho no Corolla Pé pisado no Celtic Hoje vai ter uma gravação aqui, galera Pro Pro meu canal da LaFunk Vai sair um videozinho De um clipe De uma música Que fizeram em homenagem a mim E aí vai dar bom Quem sabe no que você evoluiu? Oi Quem sabe no que você evoluiu? Eu tô vendo essas fotos Fechou? Achei que era photoshop, né? Mas quando eu vi pessoalmente mudou um pouco Você achou que era photoshop, né? Vamos analisar o shake hoje? Vamos botar uma fé Vamos Fecha o olho Não olha Dá a mão direita Fecha o dedo Fecha o dedo Não abre Pera aí, não abre o olho Tá Pera aí, pera aí O que que é isso? Calma Fecha aqui certinho Fecha o que? Não, tô fechando aqui Isso aqui simboliza pra você sempre lembrar Que você evoluiu o seu shape Não é sorte Abre E você sempre se lembrar Ai, que lindo Deixa eu ver só Fez aonde? Fiz Tipo, dá um cortinho aqui E você sempre se lembrar Que não foi sorte Que lindo Obrigada Gostou? Gostei muito Vamos analisar seu shape? Vamos Vamos treinar primeiro? Vamos Então vamos Saudades Pra gente treinar junto Sim Eu vou me trocar E a gente partir o treino Partiu Nós Eu amei Tem tesoura aqui pra cortar? Tenho Bora Nossa, que lindo Sério? Ficou legal? Mano, isso é muito especial Eu sou muito de detalhes Sabia? Sim, precisa lembrar Pô, não é sorte Eu acho que Não dependa dela também As coisas simples são Nossa, eu dou um valor do caralho E nós? Nós E aí? Você é louco Raipado Você é louco Correia total Feliz Estamos aqui na mansão Manoba Resolvendo Osbel Tô vendo Se eu desço Com a mansão Do Raip Vou ficar nesse bate-volta Haja gasolina Haja pedágio Também toda hora que desce Haja pedágio Tá isso Nossa, uma nova evolução Opa Oi Vai treinar? Vamos Bora Só vamos trocar Deixa eu te falar uma coisa Hã? Sabe que eu tava vencendo? Hã? O que que tá escrito aqui? Não é sorte Sabe qual foi a minha sorte? Como o que? Sabe qual foi a minha sorte? Hã? Isso não é sorte Meu jeito não é sorte Hã? Sabe qual foi a minha sorte? Hã? Eita Sai daí Orubu Vai pra lá Orubu Deixa a menina falar aqui Pai Deixa a menina ficar aí Tô esperando a minha comida Fazer uma declaração top aqui Eu acho Sai o Zé Ruela Que vergonha Depois eu falo É Zé Ruela Porra Mó declaração aqui Estraga Bora Evoluiu Eu vi a foto Quem sei que era fake Sério? Quem sei Lula Você tá igual eu pai Treinando na raiva Ah viado Tô com raiva de mim mesmo Porque se for treinar Na verdade Tá foda Essa semana que a gente Chegou de descanso Mas só te falou Pra semana de progresso Tipo O importante é não treinar Mas fazer o progresso Agora o foda É quando você não treina E não faz o progresso Aí não faz porra nenhuma Aí chegou Foi da hora Uma semana De novidades Vai ter academia no Guarajá? Já tá lá Inclusive eu vou ir lá Só pra gravar isso Mas vamos filmar o nosso treino no Guarajá? Pesado pai Essa semana vai ter treino no Guarajá? Aquela foto vai ser com você pai Shortinho branco Sacado E o símbolozinho da positividade Qual que é o símbolo da positividade? Acho que é o doizinho né pai? Doizinho Essa semana nós vamos fazer essa foto aqui? Não, ano novo Ano novo Shapeado Porque Fala os anos novos que você já passou Fala aí que a galera Ó já teve ano novo Com um agiota louco aí Que eu não sei quem é até agora Teve ano novo com o Ronaldo Pedro Almeida Com o André Sanches Muito louco Teve um ano novo Que eu passei junto com o Neymar Que tava do meu lado E não sabia que era o Neymar Muito louco também Já tive vários anos novos estranhos Vai ser o melhor de todos na nossa vida O ano novo mais especial do ano De todos os anos Vai ser de 2020 Você vai passar namorando? Provavelmente E você? Provavelmente pai E você? Não Eu acho que vai Você acha que eu vou? Eu acho que vai Você acha que eu vou? Com uma pessoa daqui da mansão Você acha que eu vou namorar? Não, você virou pra você Caraca direto Não, tô perguntando pra ela Sei Não sei O que você acha? Não sei, tô perguntando Eu acho que não Você acha que sim? Eu acho que sim Você acha que sim? O que você acha? Eu tô perguntando pra você Eu não sei Você acha que ele vai passar com o final de dia Namorado? Então Você vai estar da ver No final de dia Acho que sim, né? É a mansão, né pai? Eu tenho que Ah, é a mansão Olha o cara do ano Eu, eu, eu Enfim Por 100 mil likes Eu revelo Quem é a pessoa Que o Toguro vai namorar No final de dia 100 mil likes pode revelar Pode revelar? Pode, pode Eita, isso aqui vale ouro Esse vídeo, hein pai Esse raio mudou, hein? 100 mil Se bater, pô Se bater 100 mil O Lama vai falar Se bater 100 mil Pra revelar Quem o Toguro tá ficando Não, não Quem eu ficando, não Quem eu vou namorar É outra história Sai, sai Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o desafio agora Se bater 100 mil likes Eu e o Toguro Você vai revelar Quem você vai namorar? Não só revelar Eu vou fazer um jantar ali Especial E o Toguro também vai aí Com uma pessoa Fechado, fechado E nós vamos filmar esse jantar Mas por 100 mil likes Então Eita Eita Nossa, esse foi pesado Por isso que eu falo Que duas cabeças Pensam mais do que uma Raipômetro, pai Que história resta de raipômetro? É o seguinte, pessoal Tá chegando a maçã do hype Certo? Daí não é segredo pra ninguém Primeiro reality show De internet no Brasil Certo? Tá chegando Esse primeiro reality show De internet no Brasil Você que vai querer assistir Ele 24 horas Você vai conseguir Porque teremos um pay-per-view Um site da Mansão do Hype Pra você assinar Se você quiser ver 24 horas Ou quiser ver as merda Que tá acontecendo Eu não sei Mas o principal de tudo É que teremos o Raipômetro Um paredão, é Toda semana terá um paredão Terá um líder também Mas terá um paredão E no Raipômetro Você que tá na sua casa Irá decidir Quem vai sair Da mansão do Hype Ou vai ficar na mansão do Hype E pra permanecer Tem que ter mais hype É isso É quem gerar mais conteúdo Gerar mais números Gerar mais polêmica Gerar mais hype Pra mansão Essa vai ser a grande merda Da situação Eu vou ser o Bial O Toguro É a nossa Globo Na situação Então é o seguinte O Raipômetro vai acontecer Então você que tá assistindo Esse vídeo Tome cuidado Tá vendo essa pessoa aqui Você vai poder ver ela Do Raipômetro E você vai poder Botar pra sair ou não E agora pessoal A mansão do Hype Está chegando E o maior reality show Da história É o Big Brother A Fazenda Eu até gosto Mas acabou Tá chegando O maior reality show Da história Eu acho que vai dar certo O que você acha Vai dar muito bom Reality show de internet Você acha que dá certo Mano E o Lan Como o Pedro Bial Eu como o Pedro Bial Eu só vou lá Pra fazer as provas E mandar o povo embora E mandar o pessoal embora Dá bom dia pessoal Todo dia Todo domingo O Lan vai estar lá Vou estar lá Apresentando Vai dar bom E nós vamos fazer Sabe o que eu imagino O Raipômetro Nós vamos fazer ao vivo Uma live ao vivo Do YouTube sempre Mas sabe o que eu preciso Eu preciso de um Produtor de TV Eu acho Eu tenho certeza Que o nível que eu tenho É muito amador A gente tá fazendo Tudo no meio Entre aspas Nas coxas Deu certo Um milhão O canal da Mansão Maromba 60 milhões de acessos Deu certo Mas a Mansão Hype Tem potência De ser o alto escalão Do YouTube O que seria alto escalão Do YouTube? A gente bater de frente Com o Felipe Neto Castanhari Conteúdo diferente Pessoas que estão No hype Estão no Qual os mais influentes Aí? O Whindersson Nunes O Whindersson Cossiello Felipe Neto Costanhari Castanhari Que tá bem pra caramba Aquele canal Que é de fato Desconhecidos Que é bastante legal Também tem um canal Que é dos dois moleques Que é do Daniel Você sabia Você sabia Olha A equipe Você falou de Uma equipe agora A gente consegue fácil Isso daí A gente consegue fácil Só que aí Pai Eu vou ter que alugar Outra mansão Que já tá sendo alugada Já tá mesmo? Já Já tá no peixe Já tô pensando em tudo Você que quer a mansão Você que quer a mansão do hype Com o hypômetro Eliminação E toda essa merda Acontecendo Lando e Pedro Bial Apresentando O Toguro Sendo o grande carrasco Da situação A grande voz da consciência É o Toguro Então é o seguinte Você que quer ver essa merda Acontecer Irmão Só vai ter mansão do hype Esse daqui é o mesmo vídeo Do outro ou não é? Sei lá Vamos ver Só vai ter mansão do hype Vamos fazer um bagulho histórico aqui Só vai ter mansão do hype Com a eliminação E todos os parados Tipo E show de um artista Toda semana Tipo um Big Brother Se bater 200 mil likes Nesse vídeo aqui Caralho Aí eu corro atrás Aí eu corro atrás E é o seguinte Eu garanto Eu garanto Toda semana Tiver a festinha Todo mês até a festinha Lá da mansão do hype Com o artista cantando Os artistas Eu levo os artistas Artista do nível Ludmilla Anitta Você quer ver lá na mansão Eu levo artistas Nesse nível aí Mas só se tiver 200 mil likes Teremos a mansão do hype Com o hypômetro E coisas do tipo Vamos mudar de assunto Total Vamos falar pra galera Mandar um míssil Manda um míssil pro Gabriel Jesus Colar na mansão maromba Eu e o Lã Tamo convidando O Gabriel Jesus Pessoal Faz o seguinte Pode até cobrar ele Xinga ele lá Fala o seguinte Gabriel Você meteu o Lã Falou que ia colar Falou que ia colar pra gente Aí colou na Love Funk Lá não quis colar aqui Não colou aqui Gabriel Jesus Eu vou te marcar hoje Eu vou te ligar hoje Então todo mundo Vai lá agora no Instagram Do Gabriel Jesus Fala Chama ele de tratante Não foi na mansão maromba Todo mundo Cobrando o Gabriel Jesus Manda o Jesus na mansão maromba Pra abençoar a gente Vamos pra cima Bora Chama ele Vem treinar com a gente Muda de lá Deixa eu treinar aí Você já fez aí Tchau, obrigada Bora, bora aqui Obrigada, mano Presta atenção Pega Bora Depois o inverte é aqui Inverte é aqui Vem em cima a mão, vai 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 Esse ovo tá meio torto Vai 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 Isso aí É isso aí Você teve Mostrar aí pra galera Que a gente tá trabalhando bastante em cima dessa evolução Vamos, né Deixa eu Tchau 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 Obrigado.